No vídeo de hoje, você irá aprender inglês com o fabuloso filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Você fica frustrado quando vai vir uma série ou filme em inglês e não consegue entender pelo fato dos personagens falarem muito rápido. Necessita colocar legenda para conseguir entender melhor, porém não consegue acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você passa por isso, né? Se você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, todas as semanas eu te ajudaria a aprender inglês conseguindo entender sua série ou filme favorito de uma forma confortável e bem simplificada. E agora vamos ver a cena do filme. E aí E aí E aí Bom dia, todos. Bom dia, Mrs Brown. Bom dia, Mrs Brown. Bom dia, para o Greenhouse. Bom dia, todos. Agora, vamos lá, todos. Bom dia, todos. Vamos lá, vamos para o repop mandrakes. Quem aqui pode me contar os propósitos da mandrake root? Sim, Miss Granger. Mandrake, ou mandragora, é usado para os que foram petrificados para o seu estado original. É também muito perigoso. A mandrake's cry é fatal para alguém que ouve ele. Excelente! Ten points para Gryffindor. Agora, as a mandrakes são só apenas seadrões, o que eles não vão te matar. Mas eles podem te matar por algumas horas, que é por isso que eu te dou um pair de earmuffs para a proteção auditória. Então, por favor, pode-se colocá-los em breve? Rapidamente! Ok, vamos lá. Vamos aprender inglês com essa cena de Harry Potter. Então, eu vou explicar primeiro esses 1 minuto e 9 aqui, e a gente já consegue ter bastante vocabulário só nesse comecinho aqui. É o seguinte, eu quero que agora você faça... você invente sua história. Não inventar sua história, mas você imagine o que foi dito e com o que você já tem em português, se você já viu isso em português, agora é a hora que você tenta descobrir o que foi dito ali em inglês. E aí, já fez isso? Ok. E agora eu vou te explicar o que exatamente foi dito. Mas como é que eu vou explicar isso? Bom, um através de imagens e do script do que foi dito. Beleza? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui o que foi dito nessa primeira cena. Bom, aqui eu tenho umas imagens associativas que vai lhe ajudar a você conseguir compreender melhor do que foi dito. Beleza? Então, ela já começa aqui, ó. Good morning. A gente vê aqui Greenhouse. Foi dito também. Gather round. Foi dito. Report. Mandrake root. Root. Petrify. Seedlings. Knock you out. A pair of ear mugs. Beleza? Até aqui essas foram as imagens do que algumas coisas que foram ditas ali. Beleza? Então, e o que exatamente foi dito ali? Bom, vamos verificar lá desde o começo para a gente conseguir analisar o que foi dito, como foi dito. Vamos lá. Flex! Bom dia, todos. Bom dia. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Olha só. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Bom, aqui a gente já tem uma simples introdução, né? A gente vê que a câmera passa ali por ela e ela tá chegando na sala de aula. Como se fosse uma sala de aula. E daí ela fala o seguinte. Morning, everyone. Morning. E aqui depois ela fala Good morning, everyone. Mas, Wendell, qual a diferença de morning e good morning? Por que ela fez isso? Vamos entender. Aqui, você viu que ela não colocou good. E por que isso acontece? Porque a maioria das vezes, no inglês, eles não colocam esse good na friend. Eles não podem good morning, good afternoon, good evening. Você fala morning, afternoon, evening. Eles comem aquela palavra. Então, o good aqui foi omitido. Ela só falou morning e everyone, que significa todos, galera. E por que depois ela falou good morning em vez de morning? Porque aqui ela omitiu, foi bem mais tranquilo, omitido. E aqui ela enfatizou. Olha só, ela enfatizou. Que ela está dando um bom dia, mas ninguém respondeu a primeira vez. Ela enfatizou. Good morning, everyone. Aí sim. Bom dia, galera. Aí todo mundo fala. Good morning, professor Sprout. Bom dia, professor Sprout. Beleza? Nossa, mas está escrito professor. é esse mesmo? É. Por caso que professor é como se fosse um professor de... Como é que é o nome? Um professor de faculdade. Professor, nesse caso, é um professor de faculdade. E ali, Harvard, como se fosse uma faculdade, né? De bruxos. E ela é como se fosse uma professora de faculdade. Professor Sprout. Beleza? Daqui ela fala o seguinte. vamos analisar agora o que que ela falou nessa partezinha aqui, nessa introdução, depois do Good morning. Vamos ver. Bem-vindo ao Greenhouse 3, 2º anos. Agora, se juntem, pessoal. Hoje, vamos repotar mandrax. Olha só. Bem-vindo ao Greenhouse 3, 2º anos. Olha só que interessante. A palavra aqui, everyone se repetindo de novo. Olha, everyone, everyone. Então, a gente já sabe o que que é everyone. Ainda mais. Welcome to Greenhouse 3, 2º anos. Greenhouse é isso daqui, isso é uma greenhouse, é onde eles estão. é um lugar onde ficam as plantas, fica mantendo a planta ali, longe do seu, longe de sol, de pestes e outras coisas. Então, aquilo ali é uma Greenhouse. E por que ela fala 3? Por causa que é a localidade. Deve ter várias Greenhouses. e naquela aula de biologia ela estava na Greenhouse 3. A terceira Greenhouse. E dela fala também Second Years. Isso daqui é o segundo ano. E por que Second Years, Wendell? Por causa que esse é o segundo filme. E é como se estivesse na escola mesmo. O primeiro filme foi o primeiro ano e agora é o segundo ano. Olha que interessante. Então, Welcome to Greenhouse 3 Second Years. Ok? Bem-vindo a Casa Verde. Nossa, Greenhouse, Casa Verde. Casa Verde 3 Second Years. Segundo ano. Now, gather round everyone. To gather round é essa imagem aqui. É mesmo? É gather round. Imagina que tem uma pessoa. e aquela pessoa pede Everyone get around. Get around. Gather round. Que significa se juntar. E ali a gente consegue ver que eles estão bem juntos, né? Olha lá, eles estão bem bem juntos. Olha lá, gather round. Que é se juntar. Se juntem. Gather round. Beleza? Então, o que a gente já tem até agora, né? Morning. Everyone. Good morning, everyone. Good morning, Professor Sprout. Welcome to Greenhouse 3 Second Years. Now, gather round everyone. Percebe como vai vir lá e se repetiu? E aí, ela fala o seguinte, o que eles vão fazer? Olha, ela começa com Today, we're going to repot mandrakes. como vai vir isso de novo? Vamos ver de novo. Hello everyone. Today, we're going to repot mandrakes. Who here can tell me the properties of the mandrake root? Today, we're going to repot mandrakes. Who here can tell me the properties of the mandrake root? Como assim, peraí? Ó, vou explicar. Daqui, ela já introduz o que vai acontecer. Se a pessoa chega Today, we're going to olha só, só nesse começo. Today, we're going we're going Então, hoje, nós vamos fazer algo. Today, we're going fazer o que? To repot mandrakes. E o que que é repot mandrakes? Repot é isso daqui. É, você pegar, imagina que você pega uma planta e põe em outro lugar. Imagina que tá num vaso e você põe em outro vaso. Então, isso é um repot. É um repot. Você tá tirando de um vaso pra colocar em outro vaso. Seja pra planta conseguir crescer mais. E você conseguir trabalhar melhor com ela, pra planta não ter um limite ali num vasinho. Ela tá crescendo, então vamos repot essa planta. Ok? E o que que eles vão repot? Mandrakes. E o que que é mandrakes? É aquilo ali que tá na mão dela. Aquele que você puxa ali que tem um monte de prestar uma pessoa. Isso daqui é um mandrake. Então, a gente já tem que hoje nós vamos repot mandrakes. Colocar, tirar de um vaso e colocar em outro. O que? As mandrakes. Daí ela pergunta Who here can tell me the properties of the mandrake root? Olha que interessante. Uma pergunta. Who? Who? Quem? Who here can tell me quem aqui consegue me falar? Who here can tell me falar o que? The properties of the mandrake root. E o que que é properties? É as propriedades. Olha só que essa palavra é bem similar ao português. Então, o que que ela quer saber? Ela quer saber quem dali consegue falar as propriedades da mandrake root. Né? Ela quer saber as propriedades disso aqui. E o que que é root? Root é isso daqui. Nossa! A árvore deixa bastante root. E fica embaixo da terra. É? E ela quer saber quem consegue dizer pra elas as propriedades. Isso foi uma pergunta. Who here can tell me the properties of the mandrake root? E daí quem levanta a mão? Remyone, né? Vamos ver aqui. Sim, Mrs. Grager. Mandrake ou mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. It's also quite dangerous the mandrake cry is fatal to anyone who hears it. Excellent! Ten points to Gryffindor. Bom, e quem responde isso daqui? Miss Granger, que é a Hermione. Ela fala Yasmin, Miss Granger. Por quê? Porque a Hermione levanta a mão. Ela é Yasmin, Granger. Tipo, sim. É como se desse permissão pra ela falar. Yasmin, Miss Granger. Da Hermione começa. O que a Hermione fala? A Hermione fala o seguinte. Mandrake or mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. It's also quite dangerous. The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. Vamos analisar aqui por parte. Vamos começar aqui mandrake. Isso daqui é a Hermione já falando. Mandrake ou mandragora. Então, isso daqui tem dois nomes. Ou é mandrake ou é mandragora. É a mesma coisa. E ela fala qual é a propriedade. O que que a professora Sprout pediu ali? Exatamente. As propriedades. E aqui ela tá falando is used to return those who've been petrified. Isso daqui é a propriedade. Is used to return those who've been petrified. É usado para retornar aqueles que foram petrified. E o que que é petrified? Petrified é isso daqui. Olha. Petrificado. então essa é uma propriedade. É usado para retornar aqueles que foram petrificados. Retornar pra quê? To their original state. A forma original dele. Seu estado original. final. Então, isso é a propriedade da mandrake root. O que que a professora Sprout queria? The properties of the mandrake root. E o que que a Hermione falou? propriedade. Is used to return those who have been petrified to their original state. Beleza? Daí ela fala o seguinte, ela não só fala isso, a propriedade, daí ela fala outra coisa também que a mandrake pode fazer. E o que que ela fala? It's also quite dangerous. Olha só. It's also quite dangerous. Se uma coisa é dangerous, você não vai chegar perto. Ou você vai evitar. por que perigoso. Ela fala it's also quite dangerous. Também é bastante perigoso. The mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. E ela tá explicando por que é perigoso. Se uma coisa é perigosa, a gente precisa saber por que é perigoso. E aqui ela explica the mandrake's cry is fatal to anyone who hears it. Então, o que que é cry? Cry é chorar. Então, o choro da mandrake is fatal. O que que é fatal? É fatal. Já tá aqui, ela fala de uma forma diferente, né? It's fatal. É fatal. Fatal pra quê? to anyone who hears it. O que que é hear? Ó, essa palavra aqui, ó. Hear. Hear é escutar. Então, olha só, a mandrake é usado pra retornar aqueles que foram petrificados de volta ao seu estado original, mas também é um pouco é um pouco dangerous, né? Ela é um pouco perigosa, porque o choro da mandrake é fatal para qualquer um que ouvir. Isso é interessante, pegado aqui, por causa que a gente vai ver o que que a gente vai ela vai fazer pra evitar, né? Beleza, então isso foi o que a Hermione falou. Vamos ver de novo aqui que ela falou, foi bem bacana. Viu que bacana ela falando? E aí ela fala o seguinte, a professora Sprout, ela fala excellent ten points to Gryffindor. Isso daqui é a pontuação, né? Que eles dão, né? Ela fala excelente ten ten points to Gryffindor. Dez pontos para Gryffindor. Beleza? Por quê? Porque a Hermione conseguiu explicar ali as propriedades da mandrake ou mandrake agora. vamos analisar o que vai ser dito nesse até um minuto e nove. Beleza, vamos lá. Agora, como nossos mandrakes ainda são só seedlings, seus rios não vão te matar ainda, mas eles poderão te tirar por várias horas, por isso que eu dei a cada um de espalha para proteção auditória. Então, pode-se colocá-los de forma rápida? Rapidamente! Opa! Vamos lá, vamos devagar. Ela falou aqui um bocado de coisas aqui, mas vamos por partes. Bom, e o que ela começa falando? Ela começa falando isso daqui, foi isso que ela falou. Ela fala agora, as os mandrakes são só só seedlings, seus rios não vão te matar ainda, mas eles poderão te matar por horas, não, mas eles poderão te matar por horas, que é por isso que eu dou cada um de vocês uma peça para proteção auditória. Então, pode-se colocar eles logo, rapidamente? Vamos entender aqui por partes desse comecinho que ela falou. O que eles vão fazer nessa aula? Ela começa, E o que a gente viu ali em cima que a Hermione falou? Oh, it's also quite dangerous, the mandrakes cry is fatal to anyone who is it. Então, o choro da mandrake é fatal para qualquer um que ouve. A gente já sabe disso. E agora, a professora Sprout fala o seguinte, as mandrakes are only seedlings. E o que é seedlings? Esse daqui, só novinhas. Seedlings. É um sementinho, bem pequenininho. É um seedling. Their cries won't kill you yet. Olha, eu quero que você preste atenção nesse want. Want. Que não vai ser capaz. want. Will not. Não vai ser capaz. Nossa, como assim ainda? Vamos lá. Aqui ela fala, agora, as our, como nossas mandrakes are still only seedlings, como nossas mandrakes ainda são bebezinhos, pequenininhas, their cries won't kill you yet. se o choro da mandrakes é fatal, aqui ela fala que o choro não vai te matar ainda. Olha o yet aqui. Want e yet. Então, como elas são bem novinhas, o choro dela não vai matar você ainda. Não vai te matar ainda. Olha só que interessante. Want. Want. Will not. but they could knock you out for hours. You can knock out. Knock you out é isso daqui. Nossa. Então, o que que essa meta tem que estar aqui? Ela foi knock out. Que é uma também abrevação para KO. Você já ouviu? KO. KO é knock out. Knock out. Knock out. Knock out your opponent. Então, KO. Knock out. Bacana, né? E aí, ela fala but they could knock you out for hours. Mas, olha aqui o mais, elas podem elas podem te nocautear por algumas horas. Te deixar inconsciente, né? Knock out e deixar inconsciente. For hours. Por quanto tempo? Hours. Bastante hora. Which is why I've given each of you a pair of earmuffs. E é por isso que eu dei a vocês I've given each of you a pair of earmuffs. E o que é earmuffs? Earmuffs é esse daqui, ó. Que você põe no ouvido para proteger. E por que eles vão colocar isso para proteger? For auditory protection. Para proteção auditorial. Vamos de novo? Vamos lá. Ela começa aqui, ó. Now, as our mandrakes are still on the seedlings. Agora, como nossas mandrakes ainda são bebezinhas, pequenininhas, their cries won't kill you yet. O choro delas não irá te matar por enquanto. But, olha o but, they could knock you out for hours. Mas, elas conseguem te nocautear, te deixar inconsciente por horas. Which is why I've given each of you a pair of earmuffs. E é por isso que eu dei para cada um de vocês um par de protetor de orelhas. E a gente vê ali, ó, que eles começam eles têm, cada um mesmo tem um protetor de orelha. E é pra quê? For auditory protection, para proteção auditorial. Beleza? Então, isso foi o que ela disse. Daqui, aí depois ela fala so, could you please put them on right away? Aqui, ela tá pedindo. Could you please put them on? Put on é você colocar. Put them on é colocar o quê? O pair of earmuffs que ela deu pra eles. Quando você fala right away é que é rapidamente. Que você quer que faça agora. Right away. Right away. E daí ela enfatiza quickly. Rápido. Rápido. Então, ó, o que ela falou aqui? Então, vocês podem, por favor, podem colocá-lo agora mesmo. Rápido. Vamos ouvir isso de novo que ela falou aqui? Que ela falou um pouco rápido mas agora você já tem uma noção, né? Vamos ouvir de novo o que ela falou. But they could knock you out. Our mandrakes are still only excellent. Ten points to Gryffindor. Now, as our mandrakes are still only seedlings, their cries won't kill you yet. But they could knock you out for several hours which is why I've given each of you a pair of earmuffs for auditory protection. So, could you please put them on right away? quickly. Flaps tied down and we'll see what they colocam ali mesmo, o pair of earmuffs. Eles colocam. Nossa, que bacana. Aqui a gente já tem o que foi que a gente consegue buildar, o que é o mandrake, o que é as propriedades da mandrake. A gente viu quem falou as propriedades da mandrake e quais são as propriedades da mandrake? é isso aí. A propriedade da mandrake é para retornar aqueles que foram o que? Petrified. To return those who have been petrified to their original state. Para retornar aquelas pessoas que foram isso daqui, petrificada para seu estado original. Isso acontece, isso acontece no Harry Potter, as pessoas petrificadas e coisas e tal. E a mandrake, a qualidade dela é isso. Beleza? Então, é isso que a gente tem até agora. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos analisar essa segunda cena. Segunda cena não, eu botei e dividi em dois para não ficar tão confuso. Vamos analisar essa segunda partezinha aqui, daí eu vou rodar o vídeo, depois eu analiso. ok? Vamos lá. Watch me closely. You... Quickly. Flaps tight down and watch me closely. You grasp your mandrake firmly. You pull it sharply out out of the pot. Got it? And now, you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. Longbottom's been neglecting his earmuffs. No, ma'am. He's just fainted. Yes, well, just leave him there. Right, on we go. Plenty of pots to go around. Grasp your mandrake and pull it up. Okay, agora vamos lá entender essa segunda partezinha daí, né? O que ela falou. Bom, e ela começa. Flaps tight down and watch me closely. closely. Vamos ver essa parte aqui. Flaps tight down and watch me closely. Viu? Flaps tight down and watch me closely. Essa parte aqui, o que é flaps? É aquela parte, né, da onde, do earmuffs que ela deu, aquela partezinha ali. Flaps tight down, uma coisa que é tight down, tight, tight. é uma coisa bem apertada. Então ela, flaps tight down, ela aperta seu, seu, como é que é o nome daquilo? Seu, seu, aparelho de proteção, aperta seu aparelho de proteção, flaps tight down and watch me closely. Olha só, watch close significa você prestar atenção. And watch me, watch me closely me olha e preste bastante atenção a mim. Porque ela, aqui a partir de agora ela vai dar as instruções do que fazer. Daqui, até aqui ela dá as instruções do que fazer. E a gente vai vendo o que ela tá fazendo ali, né? Vamos verificar aqui como é que ela dá essas instruções. you grasp your mandrake firmly, you pull it sharply out of the pot, got it, and now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. warm. Beleza, vamos analisar esse comecinho aqui, ó. You grasp your mandrake firmly. O que é grasp? Grasp foi o que ela fez. Né? O que ela fez pra a mandrake? Ela pegou ele grasp firmly. Né? Ela fez assim, you grasp your mandrake firmly. Viu o que ela fez? You grasp your mandrake firmly. Viu? Olha só. Olha só que interessante. Grasp firmly. E é isso, olha lá. You grasp your mandrake firmly. You grasp your mandrake firmly. You pull it sharply out of the pot. E o que é pull out? Pull out é isso, você, ó, você vai tirar, você vai puxar algo de algum lugar. Pull out. Pull out. out. E ela fala you pull sharply. E esse sharply, você puxa ela com bastante rapidez. Pull sharply, né? Que é, se você pull out, você vai tirar. Mas pull sharply, ela dá ênfase no palavra sharply, que é rápido. Pull sharply. De onde? Out of the path. da onde ela tá tirando isso? De fora, de dentro do vaso. Pull out of the path. De dentro do vaso. Então, você tira isso com rapidez pra fora do vaso. E daí, ela pergunta aqui, ó, bem interessante. Got it? Isso daqui é usado pra quando você quer saber se a outra pessoa entendeu. Got it? Did you get it? Get it? Did you get it? Oh, I got it. Got it? É uma pergunta. Got it? Entendeu? And, aqui ela continua. Now, you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. You kick a dunk it down. Você dunk dunk down é você mergulhar alguma coisa. Você colocar alguma coisa. Dunk você colocar dunk. Você vai colocar alguma coisa em algum lugar. É dunk. E colocar onde? Dunk down colocar into the other pot. O que que ela tirou aqui? Ela tirou de um pot e vai colocar a onde? other pot no outro pot and e pour a little sprinkling of soil. A sprinkling é o só ó. Vou botar a imagem aqui. Só um pouquinho. E um pouquinho de que? O que que ela coloca ali? Vamos ver ali o que que ela coloca. got it and now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. Sprinkling of soil. Um pouco de terra. Soil. Um pouco de terra. To keep him warm. Pra manter ele numa temperatura ali boa, né? Sem ser muito quente, sem ser muito frio. War. Beleza? E isso foi o que ela falou. Pra ver que ela deu o que fazer. Ela falou, ó, flap stand down and watch me closely. Daqui ela vai fazer alguma coisa. Por que? Ela falou pra preste atenção. Daqui ela dá a direção do que fazer. rapidamente, got it? A pergunta, got it? And now you dunking down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep in water. Olha só que interessante. Tá tirando de um pote pra colocar em outro, né? mas tem que ser rápido. O troço ele tá gritando. E pra isso que ela pediu pra colocar o que? Perde earmuffs. que que pode fazer? O que é a mandrake? A propriedade? O choro da mandrake pode petrificar a pessoa. O choro da mandrake, perdão, o choro da mandrake pode matar a pessoa. Mas no caso, como elas são bem pequenininhas, não vai matar, né? mas também pode nocautear uma pessoa por algumas horas. E agora é isso que vai acontecer. E é isso que aconteceu com quem? Com Long Bottom. Ela falou Long Bottom has been neglecting his earmuffs. O que aconteceu que ele caiu? Por caso que ele negligenciou os seus aparelho auditivo ali, né? Earmuffs. Ele negligenciou e não colocou direito. Não colocou direito. E daí ele ouviu o choro da mandrake. E daí o que aconteceu com ele foi nocauteado. Was knocked down. K.O. Pra ele. E daí o Simos fala No man, he's just fainted. Fainted é o que acabou de acontecer. Ele só caiu, ele só olhou assim e ele desmaiou. Ele apenas desmaiou. Não, ele aqui o Simos tá falando não, ele não foi nocauteado por alguma coisa, só desmaiou mesmo por causa de ver aquilo ali. Ele negligenciou aquilo ali. Dava certo, mas só que ele desmaiou de ver aquilo ali. Ai, ai, que bacana, né? E daí ela fala o seguinte, pra terminar aqui, ela fala a seguinte coisa. Viu? Daí ela fala, planta a pot to go around, grasp your mandrake and pull it up. Exatamente o que eles fazem. Quando tem planta alguma coisa, é que tem bastante. E tem bastante o que? Pots. Que é jarros, né? Que ela tá usando. Eles tão usando. To go around, bastante pote por aí. Grasp your mandrake, pega seu mandrake and pull it up. Cada um tem um mandrake ali, né? Na merda deles. Cada um tem. E daí como ela já deu do que fazer, agora ela tá pedindo pra eles fazerem. E daí a gritaria de mandrake pra tudo quanto é alado. Coisa doida. Beleza? Então vamos lá, vamos verificar aqui, vamos resumir aqui o que aconteceu. Bom, ela dá bom dia, bom dia pra todo mundo e coisa tal. E daí ela explica onde é que eles estão, ela pede pra todo mundo se juntar, e daí ela explica o que eles vão fazer. O que eles vão fazer? Eles vão rip out mandrakes. E daí ela pergunta quem pode dizer as propriedades da mandrake. E daí quem diz? Hermione. E Hermione fala que mandrake é usada para voltar as pessoas que foram petrificadas de volta a seu estado original. mas ela fala que também é bastante perigoso porque o choro de uma mandrake é fatal para qualquer um que ouvir. A professora Sprout dá 10 pontos para Gryffindor. E daí ela explica mas agora as mandrakes não como elas ainda são bebezinhas pequenininhas o choro delas ainda não vai te matar. Mas elas podem te nocautear te desmaiar por horas e é por isso que eu dei para cada um de vocês um par de protetor de orelhas para auditory protection para proteção auditorial. Então pode colocar eles rapidamente. Vamos lá. A ideia que a gente tem que ela explica nessa parte aqui agora ela vai explicar flaps tie down and watch me closely. You grasp your mandrake firmly. Você puxa sua mandrake bem firme você tira ela rapidamente do pote entendeu? E agora você joga ela dentro do outro pote e joga um pouquinho de terra para manter mais warm não tão quente mas não tão frio. vem ali morno para manter morno e daí quem acontece longbottom ele caiu ali negligenciou o earmuffs dele daí o Simons fala não mano ele só desmaiou daí ela fala bastante pote por aí agora pega o mandrake e puxa e daí a gritaria de mandrake bem bacana aqui a gente tem as imagens olha só good morning greenhouse gather round rip pot mandrake root petrify seedling knock you out também conhecido como ko a pair of earmuffs grasp firmly dunk pull out sprinkling bem bacana né bem legal o episódio o episódio bem legal essa cena bom é isso aí essa foi a cena se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal pra você ser notificado de outros vídeos né que eu possa trazer no futuro de Harry Potter valeu e até a próxima